Fala pessoal, vem comigo para mais um vídeo. Hoje eu vou te ensinar aqui nesse vídeo como fazer uma prateleira com barra roscada. Eu já ensinei isso aqui no nosso canal, inclusive eu vou deixar aqui na descrição o link para você acessar aí a nossa prateleira feita com barra de rosto. Hoje eu vou te ensinar a fazer, mas eu vou te ensinar também a como revestir ela com o can de PVC. Nos comentários do vídeo passado eu recebi várias dicas aí para mim ensinar colocando aqui o can de PVC que é para revestir essa barra roscada aqui. Não saia do vídeo porque senão você vai perder todos os detalhes. Outra coisa, eu vou te ensinar a colocar também a rodinha parafuso. As medidas que eu vou te passar aqui dessa prateleira são as medidas para a minha prateleira. Se você quiser fazer igual, as medidas que eu vou te passar vai ser agora. Essa parte de baixo aqui tem 1,20m de comprimento, essa tem 80m de cima, essa aqui tem 40m de cima e a outra tem 60m de cima. Esse aqui é o centro, você está vendo, o centro do meio da tábua. Então a gente vai medir todas aqui, 4cm, então a de baixo também tem que ser medida. Então a gente vai medir todas aqui, a de cima primeiro e depois a gente parte para a de baixo. Vamos riscar aqui, que é para a gente pegar o ângulo da de baixo. Aqui, vamos riscar de todos os lados, os 4 lados. Eu preciso trabalhar com esse quadro aqui, marcando, porque senão eu não vou conseguir pegar o grau de baixo, para me furar. 4cm para cá, o quadro já tem a medida, 4cm e para cá é 3cm. E para cá é 4cm. E para cá é 4cm. 5cm. 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 6cm. 6cm. 7cm. 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 8cm. 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 9cm. 10cm. E vejam a jaburaca chata que é pra essa ruelinha entrar pra dentro e também o resto aí do serviço. Vamos lá. Aqui, ó. Agora eu vou trocar a broca aqui, ó. Colocar a broca pra furar direto. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.